Olá, boa tarde para você que nos acompanha pelo portal RSN, mais exatamente pelo facebook.com.br e hoje nós voltamos a falar sobre o coronavírus, sobre a pandemia, inclusive a gente está aqui, a gente já fez na entrada o nosso, dá a mãozinha aqui para a Cris, para o nosso convidado, vamos fazer essa higiene das mãos, não é loucura, não é terror, mas é preciso trocar o vírus pelo V da vida. E a gente trouxe, convidou na realidade, o psicólogo Giovanni Caetano Jaspulski para conversar com a gente, porque em tempos de doenças, eu vou falar da mente, que a gente já tem vivido isso diariamente, a gente está enfrentando agora mais uma crise aí que assola todo mundo e que está chegando também ao Brasil e que mexe mais uma vez com a cabeça das pessoas, com o comportamento das pessoas e por que não dizer, com ansiedade, com medo, com uma espécie de terror, enfim. Por isso que nós resolvemos trazer o portal RSN, está trazendo para esse bate-papo, para essa conversa o Giovanni Caetano, que é psicólogo, boa tarde, Cris também, boa tarde. Boa tarde, Giovanni, boa tarde a você que nos acompanha. Bom, para a gente começar, que a situação é séria, não há dúvida, é grave o momento que a gente está vivendo. Como as pessoas devem tratar, além da prevenção, mas se cuidar, cuidar também da mente em relação à doença? Bom, na verdade, veja bem, a situação que nós nos encontramos hoje, como você falou, nós não podemos fugir da realidade. Só que nós precisamos entender como que está o processo, o avanço, seja ele em vários fatores, seja ele em cultural, seja o estilo de vida de cada país, a situação hoje socioeconômica, emocional, que nós não podemos esquecer, que influencia muito, aquele mais humilde, aquela classe média, aquele rico, apesar de ser uma doença que lida por todos. Ela pode vir a afetar, seja qual for, mas a questão de conhecimento, que é o fator fundamental. Hoje, para nós ver qual é o índice de estágio da doença em cada país, em cada estado, em cada cidade, isso faz a diferença. Hoje, o que a gente está passando por um, nossa, um avalanche de informações reais e não reais. E se nós precisamos pensar em algum indivíduo, como indivíduo, com certeza, em primeiro lugar, nós vamos estar preparados para a nossa saúde mental, para conseguir ter habilidade, seja ela intrapsíquica, que é os nossos medos, nossas ansiedades, nossos traumas, ou pós-traumático, futuramente, que pode ocorrer na situação, se nós não conseguir entender realmente o que está acontecendo, e fazer parte, porque nós estamos fazendo parte, mas, de repente, ela pode ser imaginária para mim, não real. Até uma informação mal dada a uma criança, a um idoso, não podemos deixar de esquecer os transtornos mentais, porque nós já temos ansiedade, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, sentimentos de vazio, de agonia, solidão, exclusão. E agora, inclusive, uma forma de prevenção é essa exclusão social. Quer dizer, como que fica isso na cabeça das pessoas? Vamos supor uma quarentena. Uma quarentena, o que foi o primeiro que teve, foi em 1727, parece que foi para a Hanselias. Então, veja quantos anos depois, daí teve uma outra, um século e outro, né, sobre uma outra doença, e daí agora. Então, a gente não está preparado simplesmente para a doença, mas nós estamos, talvez, preparados psicologicamente para a mudança de comportamento que vai existir na nossa sociedade. Até porque, analisando essa tua fala, né, a gente teve outras pandemias. Entretanto, a diferença é que não havia essa avalanche de informação, como você acabou de falar. Então, as pessoas sabiam o que tinham e era uma informação restrita. Agora, você fica recebendo de TV. Não tinha internet, não tinha celular. E essa mesma capacidade que a Cris está falando, que antigamente, ou em outras situações era diferente, a mesma capacidade que as pessoas têm de receber a informação, elas têm de fazer a gozação. Sim, sim. De ter a meme, né. E aí, claro, nós não somos especialistas, mas a gente fala assim, nossa, falta consciência. O que fazer para esse povo acordar? Como fazer essa informação chegar e realmente brotar na cabeça das pessoas de que faça a sua parte? E aí tem o outro lado, né, que ele tinha falado também, Cris, que é a questão da pessoa ficar isolada, depressiva, que é uma forma de prevenção, infelizmente, mas que era um mal necessário agora. Mas, por exemplo, a gente está vivendo um pandemônio no meio de uma pandemia. Sim, sim. Porque a gente é assustada. Sim, as pessoas estão entrando em pânico. Eu vejo pelos grupos de WhatsApp das quais eu faço parte pessoas formadoras de opiniões, assim, formadoras de opinião, disseminando fake news, entende? Então, um apavorando mais do que o outro. Então, Giovanni, esse excesso de informações contribui de que maneira dentro da saúde mental? Então, dentro da saúde mental pode desencadear umas neuroses. Uma neurose seria o quê? Ela se tornar demais. Eu deixo de viver outros fatores da minha vida e começo a viver só informações. Eu estar presente na informação, mas com uma, criando uma imaginação futura de morte e realmente do pânico. Mas o pânico, ele é mental. Ele talvez ainda não chegou até a minha casa, não chegou até a minha família, não chegou até o meu bairro, não chegou na minha cidade e talvez o meu estado pode estar controlado. É como se fosse uma miragem. A pessoa vê algo que ainda não existe. Isso, ele começa a ver de tal forma e se dentro desse mesmo sinteto, nessa mesma situação, pode ocorrer ele já ter algum quadro, algum transtorno, entende? Obsessível por determinada situação e que acaba criando um impacto dentro da família, de ver como que você está, como que você age, falar para a avó de forma assustadora, falar para as crianças, tomar as atitudes X e, na verdade, deixamos de aprender, nesse momento, a conviver até com a família, a poder ser altruísta, a cuidar. Mas eu não preciso falar do fator da morte. Eu posso falar dos cuidados, da prevenção. Ela é bem racional. Olha, quando se cuidar com uma criança, a gente pode falar, Ah, é um bichinho. Como você está com as crianças pequenas. A gente vai fazer para a lúdica. Hoje que as crianças, entende? Vou falar uma verdade bem real hoje, que a preocupação é tão grande que as crianças, mas uma das preocupações até é a questão, uma N jogos. Hoje as crianças já estão isoladinhas no jogo. Se chega lá, o filho está lá jogando nos quatro, cinco, seis. Olha, isso já nos ajuda hoje. Pois é, mas você veja os contrapontos. Os contrapontos. De repente, esse isolamento, ele acaba contribuindo para haver um maior diálogo, um maior contato entre o pai e o filho. Acaba havendo uma reunião forçada. Que a gente não tinha. De todos os tempos de casa. Eu percebo que a dificuldade hoje não está tanto no foco da epidemia, da pandemia, da doença, como ela está num relacionamento intrapessoal, com o inter, que é o psíquico. O inter é como eu rindo com as minhas reações. De raiva, de ódio, de solitão, de medo, de agonia, de frustração. Entende? Até num relacionamento interpessoal com o outro. E nesse relacionamento interpessoal, onde vamos unir as famílias, nós temos que ter a habilidade de convivência. De como que eu vou viver bem, como que eu vou estar em casa, dependendo dos dias, e vou estar muito bem com a minha família. Vou poder estar com o meu filho. Eu ser criativo para, de repente, aproveitar esse momento e não focar simplesmente na doença. No que ocorre, entende? Porque nós estamos nos prevenindo e também buscando um elo de diálogo e de que ele não queira ter uma confraternização familiar. Eu queria fazer um levantamento, uma pergunta, mas eu vou deixar em suspense ainda. pelo seguinte, a gente vê muitas pessoas se conscientizando, ficando mais em casa, tendo a possibilidade. Muitas empresas já estão se organizando para, na medida do possível, manter também o funcionário, o nome no office. Então, isso é uma coisa legal. Agora, por outro lado, o que a gente vê também, e chegam informações até a gente. Nós não somos fiscais, vamos sair fazendo trabalho para ver se tem gente nos restaurantes, nas choperias, lanchonetes, enfim. Mas chegam pessoas, chegam imagens, informações de que tem muita gente lá fora. A pergunta é, o que acontece? É um desafio dessas pessoas com elas mesmas? Elas não acreditam? O que se passa na cabeça dessas pessoas? Eu vou só pedir para você aguardar um segundinho e vou relembrar que você que está nos assistindo agora, ao vivo, pelo facebook.com.br, portal RSN, pode comentar embaixo, aqui, ao vivo. O Jefferson está fazendo essa nossa transmissão e você faz a sua pergunta bem objetiva para o psicólogo, o Giovanni, e ele vai colocar para nós essa sua dúvida, essa sua pergunta. Então, aproveita agora, faz uma consulta de graça aqui com o psicólogo, tira a sua dúvida a respeito dessa questão emocional, o que causa o coronavírus nas pessoas. Mas voltando agora a essa questão, o porquê que as pessoas, algumas pessoas têm essa dificuldade? Parece que elas gostam de desafiar, a gente viu a praia hoje, no Rio de Janeiro, bem vazia, mas em Florianópolis cheia de gente e os guardas iam passar para retirar as pessoas de lá. O que acontece? Então, nessa relação, ela vem com uma influência do passado, por exemplo, de outras doenças, da própria mídia, da própria divulgação, da própria música do Seiki. Então, às vezes, ele não tem um conhecimento bem científico da realidade, e ele também não está muito interessado nessa questão, porque, às vezes, não tem uma credibilidade na questão, às vezes, até... Tipo, até a tela mídia. Não tem porque ocorreu coisas no passado e que não ocorreram. Então, eu vejo, por exemplo... Não chegou próximo dele. Não chegou até próximo dele. Então, ele fala, agora não vai chegar também. Tem fulano que fala, ah, isso é coisa inventada, é só para abafar alguma coisa, como falam de uma determinada situação. E isso, hoje, também não há interesse. Tem pessoas que nem acreditam. Tem pessoas que envolvem muito uma questão muito da... Também. Tradicional também. Até colocando que, na hora que eu falava, até que, em um momento, eu teria contraternização. Não, não é uma contraternização de festa. Sim. Mas, sim. É aconchego mesmo. É aconchego. É porque há uma relação muito forte existente em nós, que é uma relação de preocupação, problema e sofrimento. Eu só vou ter preocupação com uma roupa. Eu posso me preocupar. Eu posso me prevenir. Mas, eu não tenho problema ainda. Mas, se o problema estiver, eu tenho que buscar a solução. E todo problema, ele tem uma solução. E, se ele não tem solução, ele vai estar solucionado. Agora, o sofrimento, ele é prejudicial. E o sofrimento, às vezes, é falta de habilidade de lidar ou de conhecimento com determinada situação, ou crise, seja ela qual for, tem que gerar essa dor. Eu acho que, em dois anos, é aquela questão que a gente fala, que é um ditado até popular. Não adianta sofrer antes do tempo. Sim. Mas, pegando um gancho aí, nessa questão de preocupação, as pessoas estarem em casa, uma questão. As crianças, você procura, através de jogos lúdicos, de uma conversa mais... Recuperando mesmo até personagens, enfim, mais fantasiosa, com grande... Sim, mas com grande cunho de realidade. De realidade. Mas, por exemplo, os idosos, que eu acho que, por si só, pela própria condição de avançar na idade, quer dizer, quanto mais você avança na idade, mais, teoricamente, mais perto você está no fim de um ciclo aqui na Terra. Então, eu acho que já é... Essas pessoas já são fragilizadas por essa questão. Agora, você ouve, e a gente tem a obrigação de divulgar isso, que é o número um, praticamente, no grupo de risco. Então, tem mais um agravante. Poxa, eu vou pegar, vou contrair e vou morrer. Então, como os familiares terem esse trato com as pessoas nessa faixa etária? Então... Quando não abandona, né? Porque vamos falar a realidade. Porque a gente sabe que tem muita família que abandona... Há uma relação. Eu ter a minha avó que está apresentando alguns sintomas e nem sejam sintomas, eu estou imaginando o que possa ser. E eu ter uma criança de seis anos, quem que eu vou tratar melhor? Ou de seis meses? Qual que eu vou cuidar? Vou dar maior desculhado. Qual que será a situação de risco? Quem que eu vou valorizar mais? Eu acredito que o idoso, né? Porque a criança, ela está ali sob o teu controle. E sem contar que a criança, o diagnóstico tem sido, pelo menos, aquilo que foi até agora divulgado. As crianças, nem todas desenvolvem, melos sintomas, elas acabam sendo compartilhando o vírus sem... Quer dizer, ela é um inimigo oculto, né? Um inimigo oculto. A saúde delas, de certa forma, mesmo estando em formação, elas não têm, em tese, doenças pré-existentes, né? Então, os mais frágeis realmente são os mais idosos. Os mais idosos. Mas eu digo assim, a efetividade, você troca a idade do idoso por um mais novo. No cuidado dentro de casa, na cidade. Pelo mais novo. Pelo mais novo. Então, o que nós devemos ter de cuidado do idoso de uma forma carinhosa, de uma forma altruista. Como uma criança, de repente, nem precisa ficar na frente da televisão, assistindo esses fatores, pôr mais cedo. Evitar falar sobre a questão de morte. Falar sobre uma questão de doença, cuidado, estende a lavar a mão, se cuidar, e isso são fatores normais que a gente tem no dia a dia. Só agora a gente vai olhar de forma mais centrada. E outra, e a gente buscar saber que os cuidados estão em nós. Entende? O governo, a situação, os países, todos estão fazendo. São cientistas trabalhando, as pessoas que estão cuidando da nossa vida. Então, na verdade, às vezes também ocorre a preocupação, o medo do trabalho, da perda do trabalho, aquele que tem funcionários, mas é para todos. Não é porque eu vou ser prejudicado, todos nós, nesse momento. Nós temos que dar essa parada, nós temos que nos cuidar, nós temos que olhar de uma forma, fazendo a nossa parte. Mas essa parte, ela não tem que ser muito crítica. Ver os lados negativos, de repente, eu posso assumir uma responsabilidade perante a minha família de tentar fazer com que se torne um ambiente saudável, não focado à doença, à pânico, à ansiedade, ao estréio e brigas. Eu cuido de você, mas eu nem faço a minha parte. Mas eu tenho aquele, sabe, aquele que tem que estar, não só esse, você tem que ter um maior, conflitos interpessoais dentro dessa relação que vai ocorrer, que é essa quarentena. Diferente do que está isolado. Você acabou de falar em medo. Qual que é a relação de medo com o contágio? O medo, ele dissemina o contágio? Como é que é isso? Ou ele retrai? Ou ele retrai? O medo, o medo já se torna doença. Entende? Às vezes nem vai chegar na minha doença. Entende? Mas o medo faz com que eu fique psicosomaticamente mais, entende, vulnerável, triste, chateado. E acha que é com a imunidade também. E até com a imunidade. É, que é com o seu mundo todo. Então, o que ocorre? Estar bem com a realidade, ele também precisa de conhecimento. Precisa ter certeza das informações que eu estou tendo. Aonde que eu estou tendo as fontes? É, e também não muita comparação entre o nosso país com o outro país. É que nem o Paraná, a relação de alimentação. Poxa, a gente tem que sair desesperado aí, sendo que sabemos que o nosso Estado é o Estado mais poderoso em relação ao alimento, à agricultura. Então, nós temos que estar bem, mas não perder também a realidade. E essa realidade não é olhar a relação do que está acontecendo no mundo. A realidade é o que eu posso fazer dentro da minha família, dentro da minha casa. Vai de uma forma mais leve, buscar alguma habilidade diferenciada, não focar para a criança, para o idoso fazer dentro da casa um vídeo, um horror, né? Eu vi uma reportagem, agora vou, antes de vir para a rede, que me chamou bastante a atenção, que foi a solidariedade de pessoas de um quarteirão ou de um bairro com aqueles vizinhos e tosos que moram sozinhos e que têm familiares distantes, entendeu? E aí eles criaram uma rede de solidariedade dentro do condomínio, dentro daquele prédio, por exemplo, síndico. né? Então, olha, pulando de tal, eu sei que você está aí, para você não sair, eu posso ir na farmácia para você, eu posso fazer mercado para você, o que está precisando, para evitar, dá o contato, chega, deixa lá, cumprinha na porta para o morador, quer dizer, tem ativado ações de relações, altruístas, também nas pessoas, esse é um modo, parece que, de reaprender a viver e ver que nós não somos robôs, não é? Justamente. Ontem, por exemplo, também uma reportagem mostrava que uma senhora de idade, morando sozinha, era aniversário dela, então, o que os vizinhos fizeram? Compraram bolo, compraram refrigerante, salgadinho, deixaram na porta da casa e ficaram na janela cantando parabéns para ela. Então, é uma maneira, é uma manifestação, é um olhar do outro, acho que é o ponto em que a gente tem que deixar o egoísmo de lado, porque isso, eu acho que a prevenção é você cuidar do outro, é eu me prevenir para eu não contagiar você que trabalha comigo, é você que está ao meu lado, que, aliás, nós estamos aqui bem perto, mas é porque não tem como ficar um metro, um metro e meio de distância para poder até você bater papo. Eu tenho uma consciência que me ajuda no autorismo, no ego, no autorismo, em uma relação que é precisa, ele libera substâncias, tem substâncias que são curativas, ela te estimula, tem a sentir menos, a nova percepção, você tem, você recebe, tem só você ajudar, você recebe a nossa satisfação pessoal, e isso é importante, isso é o vazio, também se diz isso, e hoje é um momento de solidariedade, é um momento de compreensão, é um momento de seriedade, é eu ser sério em relação a minha família, a minha sociedade, eu cumprir com as nossas lideranças, cumprir com os decretos, cumprir com a saúde, tem de estar preparado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, então, eu preciso, eu preciso ser muito sério comigo mesmo, com a sociedade, e aí que entra, como ajudar, de que forma ajudar, a levar o pânico, o medo, você aproveitar, a parte econômica, do momento, como a gente viu, a questão do álcool gel, a comida, abrindo um parênteses, eu acabei de ler uma reportagem também, antes de entrar aqui, que em Curitiba, uma farmácia, foi fechada, porque estava vendendo álcool gel, a 300 reais, gente, isso daí é, onde pode, é tirar proveito, proveito, do pânico das pessoas, do medo, do sofrimento, isso, eu acho que, isso é bem delicado, que essa questão econômica, aí também, bem preocupante, mas ela é preocupante, porque, mas ela não está fora do controle, entende, a gente já está, os próprios, os líderes, o governo, eles estão, tem pessoas aí, estão trabalhando para eles, estão fazendo, empenhando esforços, uma questão do próprio, o sistema de saúde, é, como, nós temos que também lembrar, que quem está nos atendendo, são pessoas que estão na mesma situação, sim, é, aquele profissional de saúde, aquele que está te atendendo, então, cuidado quando você for, veja bem, entra em contato, tem telefone, entra na Secretaria de Saúde, se informa, olha, estou com sintomas assim, será que devo ir ou não ir? Inclusive, 0800, começa a funcionar na manhã, 0800, para você entrar em contato, para você, porque, o que a gente não quer, e é um discurso unânime, seja local, seja regional, estadual, nacional, é, não podemos encher as nossas unidades de saúde, que vai colapsar, né, porque, não tem leito para todo mundo, e isso, não, não há necessidade, né, Justo, né, desde que, é, você evite ir, se você, não faz parte, do grupo de risco, se você, não viajou, se você, porque nós não temos ainda, nenhum caso, nenhum caso de transmissão, é, comunitária, no Paraná, inclusive, e nenhuma, em Guaracuava, né, então, assim, lá, você está com uma febre, tal, enfim, não, a gente não pede auto-medicação, mas a gente pede que você aguarde, né, e que você não vá, nesse primeiro momento, aos postos de saúde, porque, se todo mundo que sentiu um calor frio, todo mundo que sentiu uma, uma, uma febre, não que a febre não seja importante, seja um fator, é, que chame a atenção, mas, desde que seja associada, associada, a falta de ar, né, que é isso que os médicos dizem, se você estiver com falta de ar, está com deficiência mesmo, né, aí, uma insuficiência respiratória, opa, aí, é o caso, de ligar para o 0,800, se uma equipe dá, vai, vai até a tua casa, coleta o material, você fica em quarentena, e eles tomam todas as medidas cabíveis. Porque não adianta, o hospital é lugar que você toma remédio, é lugar que você tem a cura, mas é lugar, porque onde você pega a doença, não é isso, porque ali é o, é o paldeirão da doença, entendeu? Não tem, por todas as medidas que os profissionais de saúde tomam, a gente sabe que ali é um lugar de infecção, de, de vírus, de bactéria, altíssimo, né, então, é, inclusive, a GPNC deu, é uma informação agora há pouco, não deu tempo, ainda dei para o ar, mas vai ser apostado, que as equipes que vão atender, nesse serviço de atendimento, que é ao cliente, que no caso, ao paciente, ao consumidor, é, estão em treinamento desde as primeiras horas de hoje, tá, então, são profissionais da área de saúde, devidamente qualificados, para atender, não deixar ninguém na mão, portanto, mais uma vez, a gente faz eco, né, Gilson e Gilvary, ao, ao apelo que vem feito, sendo feito pelo secretário Celso Bois, que é, não congestionem as unidades básicas de saúde, especialmente as unidades de pronto atendimento, que são locais para urgências e emergências, então, não adianta ir lá, que vai ficar esperando, existem os protocolos do Ministério, né, a consulta foi suspensa, já, e vai ficar esperando, e aí não adianta reclamar, porque há aquele desespero de todo mundo querer ser atendido primeiro. E por falar em desespero, porque ele está falando de medo, de terror, de neurose, de ansiedade, de, enfim, de depressão, de depressão, tal, né, vamos falar do terror, que a gente tem visto também, quase como uma espécie de, às vezes até brindo uma redação de apocalipse, tudo correndo para o mercado, que a gente tem visto, em alguns locais, prateleira vazia, fila no mercado, pessoas saindo, assim, estou comprando para o ano, agências bancárias, agências bancárias, claro que nós temos necessidade no mercado, nós temos necessidade no banco, eu acho que, inclusive, essa história, que a gente tem esse registro de pessoas, na fila do lado de fora, das filas dos bancários, no sol, reclama, mas gente, ah, mas tem velhinho lá, o velhinho não tinha que estar lá, alguém da família precisaria estar indo, receber ou fazer esse trabalho bancário, para esse idoso, né, então tomando sol, estou aqui em pé, do lado de fora do banco, é preferível, do que ficar acumulado, tudo juntado lá dentro, igual num caldeirão, ficar bafolejando, um falando do lado do outro, e colocando em risco todo mundo, então assim, é um esforço necessário nesse momento, mas voltando à questão do mercado, se só um pouquinho, o Jefferson está fazendo o sinal, para a gente, que tem pergunta, é que vocês estavam comentando agora há pouco, sobre pânico, e esse estresse todo, surgiu agora há pouco, uma pergunta aqui, para a gente, sobre, TOC, quem sofre de, transtorno obsessivo-compulsivo, qual que é a tua, dica, o que você, pode dizer para eles, para quem se acaba nesse momento, então, até eu ia comentar sobre isso, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele, não só para quem hoje tem TOC, mas com uma relação pós-traumática, não bem hoje, especificamente, assim, é explicada, sendo que uma criança, hoje, se não tiver um equilíbrio, a gente pode criar pessoas, com essa doença, futuramente, então, o que que é, para quem está, tem que fazer o que tem que ser feito, a lavagem de mão, é fazer a prevenção, de uma forma, entende, mais nacional, ela conseguir ser um pouquinho, né, tipo assim, mesmo ela tendo em tratamento, do transtorno, não interfere em que ela, esteja descontrolada, entende, mas ela pode se tornar descontrolada, também se ficar, só observando catástrofes, né, levando isso, porque para ela, já é difícil sem ver, e quem está na família, que tem uma pessoa com toque, com um transtorno, também depende dela, como levar essas informações, para dentro de casa, então, aí ter assim, uma conseguência, essa pessoa aqui de Guarapava, entende, ou de, é, daqui de Guarapava, região, né, então, está tranquilo, nosso estado, então, nós não estamos numa calamidade, assim, de doença, de infecção, entende, avançada, nós estamos até trabalhando as experiências, já que deu resultados, nos outros países, e que é a prevenção, mas realmente é muito importante, era uma relação que eu ia falar sobre o toque, né, que é delicado, ok, procurar ficar bem tranquila, procurar informação, com a reta, mas não, não, não focar somente nisso, ele continuar seus afazeres, tranquilo, se faz uso de medicamentos, continua com uso de medicamentos, se achar que não está se sentindo muito bem, procura seu psicólogo, procura seu médico, né, para reavaliar, mas, tenta procurar manter a calma, né, claro que é difícil a gente falar, mas, eu acredito que um pouquinho, você vai entender o que você deve fazer, mas, não é tranquilo também, igual a nossa. Gilson, por favor. Obrigada. Antes de entrar no mercado, novamente, já que a gente está falando do toque, do transtorno, aí, pode entrar aquilo que a gente chama de mania de limpeza, mania de, de lavar a mão, mania de, por exemplo, eu cheguei a pensar no seguinte, uma situação hipotética, eu fui no mercado, e, olhei isso aqui, eu estou infectado, supostamente, olhei e falei, não, está muito caro, pus de volta, aí, a Cristina chega atrás de mim, não sabe de nada, pega aquilo lá, leva para casa, sim, ali, ela já pode ter se contaminado, eu falei, meu Deus, será que o que eu compro no mercado, vou precisar lavar tudo também? Porque não é só fruta, verdura, mesmo com um papo de bolacha, por exemplo, se você for pensar desta forma, você pega, olhei, nossa, que caro, pode ir, tem alguma coisa, aí você pode contaminar aquela embalagem, até porque o bichinho fica lá, dois, três, quatro, até quatro dias, e alguém pode pegar aquela embalagem, e levar para casa. Então, essa é a realidade, essa é a realidade, por isso que está tendo essas medidas de quarentena, de isolamento de você, para que as pessoas evitem, para que evitem o maior número de população, se é pai, mãe, criança, vai um só, isso, se vai, tem de alguém, então, esse não decorrer ainda, de acordo com esse avanço, exato, isso que você colocou, pode gerar mais quarentena, então, de acordo com, nós estamos num processo, não é para sair, pegar toda a compra do mercado, e lavar tudo, não é isso? Eu vou dizer, mas entenda. Eu vou colocar a respeito, você colocou até uma coisa bem simples, bem sucinta, poxa, é a comunicação, são pequenas coisas, como que eu vou educar o meu filho, a minha avó, na expressão facial, tentar mostrar que está tudo bem, dar um conselho correto, mas não chegar lá totalmente com o pânico, entende, porque, ou não se aproveitar da doença, para me ser um ator principal, dentro da relação familiar, por ter que ficar, por ter respeito, procurando mexer com você, olha, pega essa caneta, tem aqui, você cuida, olha, você vai conseguir, abre a janela, sabe, que se torne irritante, desagradável, que torne assim, que gere outros conflitos emocionais, dentro da casa, é o momento de tom de voz, saber falar, expressão, olha, estamos cuidando, estamos ajudando a humanidade, a prevenir, ou eliminar, esse vírus, que está prejudicando a sociedade, mas você se sente, uma forma diferente, porque, você passa, o pânico sem falar, sem se comunicar, só conversa de você, só conversa de uma situação, de uma situação, de um dia saudável, a doença está lá, ela não chegou aqui, e agora eu tudo vou me matar. Vamos entrar no mercado agora, porque eu tinha entrado, isso aí é o meu mercado. Um recado que você dá, no momento em que nós estamos vivendo agora, que é o momento de intervenção, enfim, e que serve, nós estamos no mundo por aqui, nós não estamos só em Guarapuado, a gente tem acesso da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, tem gente no mundo inteiro assistindo a gente, mas vamos pensar no nosso cosmo mais próximo aqui, que graças a Deus, a gente ainda, e espero que não tenha, a gente não tem a doença confirmada. O que dizer para as pessoas que estão com neurose, ou preocupadas, ou ansiosas, estão indo às compras, ao mercado, quer dizer, parece que é uma tentativa de garantir uma sobrevivência. Provecimento, como se a gente tivesse uma economia de guerra. Exato. A gente está numa guerra contra o vírus, realmente. Não, é uma guerra contra o vírus que não, para que ele não chegue. Então, e é uma situação assim, meio delicada, porque vai afetar cada questão cultural, de cada indivíduo, questão financeira, socioeconômica, aquele que tem dinheiro para comprar, aquele que não tem dinheiro para comprar, não vai poder comprar muito. Mas o que que há? A necessidade de uma conscientização, que todos nós estamos passando pelo mesmo processo, que se você tirar demais, alguém vai ficar sem, e vai afetar de uma forma ou outra, alguma forma, dentro da sociedade. Então, como eu falei, também, estava conversando com a Cris, a própria questão do álcool gel. Nós temos que entender que nós estamos focando no álcool gel, e, às vezes, deixando de uma psicoeducação, da importância do sabão, de lavar a mão. Agora, tem aquela pessoa que não tem nem o que comer na casa, ela vai comprar álcool gel, ela vai deixar de comer, se eu tenho quatro, cinco filhos, lá, e é difícil colocar uma comida. Então, nós precisamos também equilibrar essa questão econômica, seja no comprar, ver o contexto cultural, e a própria compulsão da compra, e o medo, que gera medo, que gera afobia, que gera ansiedade, que gera o estresse, que gera preocupação. Então, esse medo, essa preocupação, esse problema, vai ser resolvido. Agora, já gera sofrimento. Você já se imagina, você, não tendo o que comer. E, no nosso Paraná, na César, eu acho que, está claro, que possa ocorrer, mas, eu acho que as nossas autoridades, elas estão já preparadas. Nós já estamos tendo exemplos de outros países, que possam até estar acabando, mas não chegou para nós, eu só queria, você falou em questão cultural, você falou em, estamos sendo transmitidos ao mundo, a gente vive realmente hoje em uma aldeia global, tanto é verdade que, você vai ler daqui a pouco, no portal RSN, o depoimento do casal de Barapavanos, que está preso em Londres, porque não consegue voar, voar os constelados. Sim, então vai tentar ir para Dubai, e daí vai tentar ir para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro, não sabe como virão a Barapá. Mas, aproveitando essa estadia, no aeroporto, em Londres, o André, que é o engenheiro aglônomo aqui da cidade, ele gravou um vídeo para a gente, e ele aborda, justamente, essa questão cultural. Ele, em contato comigo, ele falou, olha, veja bem, eu acho que é o momento da gente aproveitar e demonstrar essa diferença, porque, olha aqui, enquanto os asiáticos estão cobertos da cabeça aos pés, usando máscara, usando até roupas apropriadas e tudo mais, os brasileiros, os indianos e outras nacionalidades, um enganchadinho no outro, de bermuda, de chinelo, quer dizer, a mercê do vírus. Então, é uma questão cultural mesmo, e, só fazendo um adendo, a gente teve aí um episódio bem recente da Grita H1N1, em que foi implantada a cultura do álcool gel, mas a gente, e aí eu me penitencio, né, a gente só utilizou, naquele momento, passou, a gente esqueceu o álcool gel, sendo que deveria se fazer parte do nosso cotidiano. Então, essa, só contribuindo, né, com a tua fala, da questão cultural mesmo. Eu acho que, ou seja, são vários fatores, né, e é importante a população saber que nós ainda estamos em pesquisa, é, nós estamos estudando a forma, a questão de uma vacina, então, o que nós estamos passando por uma situação diferente, nós temos que estar abertos para essa, para ter habilidade, para enfrentar esse diferente que está ocorrendo, que, só que nós não podemos comparar, entende, o que somos é o que pensamos, mas o que nós pensamos é gerado pelo nosso conhecimento, qual a informação que eu estou tendo, entende, será que realmente eu estou correto nas atitudes que eu tenho? O medo, a preocupação, ela pode fazer parte, mas não deixa de gerar sofrimento antes do acontecimento, que enquanto você não tiver sofrendo, muitas coisas você pode estar fazendo, você pode estar ajudando, você pode estar se informando, na quarentena eu posso ler um ótimo livro, eu posso fazer uma meta de trabalho, um projeto, colocar em prática, entende, não é, a quarentena não vai ser um tempo perdido, vai depender de como eu vou usar, entende, o estilo de vida desse momento, o amanhã, entende, a gente vai ver, de repente, em 15 dias está tudo estabilizado, em 15 dias, a gente não sabe, então vamos viver hoje, tentar viver hoje da melhor forma possível, consciente, até inclusive, curtir, esse momento de a gente estar vivo, eu lembro muito bem da bomba de Hiroshima, que de uma hora para a outra escondiu, daí depois se criou um chá, entende, no Japão, esse chá é tão importante que ele é uma medicação, você é convidado a tomar esse chá comigo meditando, porque o chá ele já é, para relaxar, e você é a pessoa mais importante nesse momento tomando esse chá para mim, por quê? Porque de uma hora para outra não pode acabar, então você valoriza o indivíduo, e de repente, quem sabe, é um momento que nós valorizarmos mais nossos familiares, mais as pessoas, olhar o mundo, até tem uma frase que eu admiro muito, que até foi ampliada, é o chá de chá, eu não me considero um cidadão particular de nenhum país, e sim um cidadão do mundo, e hoje nós somos assim, não me considero, se nós não se considerarmos um cidadão particular, tendo a minha cidade, o meu estado, o meu país, uma visão do mundo, hoje a gente começa a ser mais, vivenciar mais, cultir, fazer parte dessa clima, do que pensar um pouco só na morte, ou na sobrevivência, os dois vai gerar conflito, a sobrevivência vai gerar conflito, e a morte também. Temos mais uma pensamento, porque a morte vai ser interagida. A Solange Faschmann, ela está falando aqui sobre os idosos, que mesmo, como todos os avisos, eles estão saindo de casa para passear, com os netos, aproveitando, correndo esse risco. Existe uma forma de conscientização para eles, para que eles entendam que nesse momento não é folga, mas é para tomar esse cuidado, ficar dentro de casa, por mais que esteja bonito, que tenha os netos para aproveitar. Então, existe, mas a gente tem que ver que às vezes o idoso e o macrilança são meio semelhantes. A gente é, eu preciso, sabe do quê? De alguém mais centrado, que possa falar sem brigar, que possa falar com carinho, com amor, porque uma avó dando um neto, beija o neto, beija o neto, tal, e tem um amor para desistir, de uma forma X, mas tentar colocar que no momento nós precisamos ver se cuidar e fazer com que entenda, porque de repente para o avô é fantástico estar com o neto ou também às vezes sobrecarregar, porque também tem um sentimento de irritabilidade às vezes, lidar com criança, ver também o que está ocorrendo nesse contexto. A família deve parar e emparelhar, emparelhar com a situação que nós estamos para ver qual será a melhor atitude, mas não, o que eles estão fazendo assim para eles? porque também eles estão fazendo às vezes pode ser uma coisa boa para as filhas, mas eles não sabem do que rio. Então, estamos no estilo de a gente passar essa psicoeducação do que está acontecendo hoje no nosso país. Momentaneamente, pelo menos, deixa de passear com o neto. Isso. E até a gente... Criançada. Criançada, a gente vai comprando e a criança da pequenininha. Deixa de brincar com o neto, deixa de passear, não é momento, agora, né? Isso. Que pode curtir dentro de casa, de uma forma... Porque se eu estou dentro de casa, a gente está protegido. Agora, lá fora, tem a gente que não sabe. E também, não vamos, neuroticamente, pensar, mas se a gente está vindo decreto, se está vindo regras, vamos cumprir. E se está vindo essas regras, elas são para o benefício da minha saúde. Então, eu tenho que cumprir. eu acho que é isso. É isso, eu acho que é isso. Algum recado final? Ah, o recado é que estamos todos nesse barco, né? E... E a gente não quer que ele acude. Há duas formas, né? Há duas formas, de nós levar isso diante, né? Com amor ou com dor. A escolha será nossa. Seja por amor, então, né? Seja por amor. Obrigada pelo convite, obrigado por estar aqui. Até agradecemos. Seja por ajudar um pouco. E estou sempre à disposição. Bacana, já tem muito assunto aí para destranchar, né? Então, obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o psicólogo Giovanni Caetano Jaskulski, né? Que trouxe bastante informação, Bastante, é... Eu acho que abriu os olhos, abriu a mente, inclusive, né? De quem tem essa dúvida, de quem tem... Está com medo, é... Está ansioso, está meio neurótico, ou conhece pessoas dessa forma, e não só é... Trouxe algumas nuances, né? Desses transtornos que possam dar e que podem estar afetando algumas pessoas, mas também da questão da convivência, né? nesse novo jeito de viver, de ver a sua família, de cuidar das pessoas. Então, acho que foi um papo muito saudável, né? É, que serve praticamente tudo que ele falou serve até como uma reflexão que cabe a todos, a nós, independente, né? De que a gente tem que mudar o nosso sistema de vida. O nosso jeito de viver, o nosso jeito de viver ao próximo. Se adaptar a esse estilo de vida que está obrigando a gente ter que... Sim, e muitas coisas que são benéficas que a gente não paga, que não terminou a onda do coronavírus ou não engarrafar e como guardar. Não, são coisas que a gente tem que abraçar no nosso dia a dia, né? Então, isso é de uma residencia, né? Uma residencia. difícil ainda aprender mais, mais, sim. É questão emocional, questão gentil, questão louca, as diferenças, as imordas, a felicidade. Bom, é isso. O amor ao próximo é a regra, né? É a ordem maior. Bem, a gente vai ficando por aqui, mas você continua ligado no seu portal www.redesubnotices.com.br porque a gente continua trabalhando aqui ao lado. Você não tem noção da avalanche de informações que a gente está em cima. É muita informação a cada minuto que tem chegado. E esse bate-papo todo, né? Se você está pegando agora, se você pegou só pela metade, enfim, quiser ver desde o princípio, daqui a pouco também no www.redesubnotices.com.br Você vai acessar a nossa home e lá embaixo vai ter o RSN TV. Daqui a pouco todo a todo esse bate-papo já vai estar publicado lá para você também. Obrigada.